3, 2, 1 Bom dia meus queridos aí do portal Diário da Amazônia Pessoal que nos acompanha aqui através do Facebook e Instagram do Diário da Amazônia Tô com uma denúncia aqui gente Uma moradora aqui do bairro Liberdade A rua Padre Ângelo com Rafael Vaz e Silva Ela tá denunciando o seguinte Esse esgoto aqui tem incomodado muito Ele está aqui a céu aberto Ela já fez reclamação aqui Os órgãos competentes da prefeitura Só que infelizmente não foi feito nada E aí o que é que ocorre? Tá por uso e outros tipos de situação Além do odor que é muito grande Acabam aí prejudicando essa família que mora aqui nesse local Eu tô com a filha da proprietária aqui Ela vai relatar pra gente aqui um pouco dessa situação Bom dia Fernanda Qual é a reclamação aí dessa situação Desse esgoto e há quanto tempo tá essa situação aí? Então já tem mais de 3 anos que minha mãe mora aqui Mas a casa já era dela, era alugada Mas nesse tempo que ela tá morando Esse odor tem incomodado muito Existem 3 horários mais ou menos em que é despejado essa água Então tá saindo de algum lugar que vem da rua Rafael vai de cima pra cima E assim, incomoda muito A gente não pode abrir janela Não pode manter porta aberta Tem que ficar com tudo fechado Porque ninguém suporta o fedor Esse papel que você tem na mão aí, Fernanda O que que é? É um documento que sua mãe deu entrada No pedido da prefeitura, é isso? Isso, minha mãe denunciou já na Secretaria do Meio Ambiente Ela fez a denúncia alegando o mau cheiro muito forte Alegando inclusive que entra tapuru dentro de casa Porque se a gente passa com a roda do carro Aquela água suja vai pra dentro da área E enche de tapuru E assim, não tem mais condição Porque a gente tem criança que quer brincar na área Quer brincar na calçada e não pode Primeiro por causa do cheiro E segundo por conta do monte de mosquito que fica E de tapuru também Olha só gente, então a situação é bem complicada Como eu mostrei aqui pra vocês E vou mostrar ali Que na residência dela, gente Realmente tem uns tapurus ali Oriundos aqui desse esgoto Dessa água que é jogada aqui Essa água ela vem Ela parte principalmente ali de cima Na parte superior ali da Rafael Vaz e Silva Ninguém sabe dizer ao certo De qual ponto Essa água Essa água chega Mas o fato é que Ela acaba, gente Olha só a situação aqui E isso já tem anos Anos Já foi procurada a prefeitura Os órgãos competentes Olha só aqui Essa calçada aqui, gente A proprietária teve que fazer Por conta Dessa água Porque essa água Ela chegava até Próxima residência Então pra ela ter um pouco de conforto Ela teve que fazer Essa calçada Pra evitar Pra evitar que essa água Chegasse próximo Mas e aqui Tá feita aqui Como vocês podem ver Olha só Segundo a moradora Quando a água Vem muito forte Ela passa por cima Aqui dessa Como você pode ver A água vai lá na rua Foi feito Essa vala aqui Mas a água Devido a quantidade Que vem Que é muito grande Ela acaba Passando por cima E consequentemente Vai chegar na casa Dos outros moradores Ali a gente tem Uma boca de lobo Ali na frente Mas normalmente A boca de lobo Gente Pra quem não sabe É pra receber água Da chuva Tá Ou uma água Que você lave Uma calçada Alguma coisa parecida Deixa eu mostrar pra vocês Aqui gente O tapuru aqui Que realmente É A situação aqui É complicada Tá Ela tinha mostrado aqui Ó Isso aqui é o que vem Ó Acaba entrando aqui Ó Na residência dela Quando essa água Vem muito forte E aí acaba entrando Isso aqui são os tapurus Que fica ali Viu gente Que fica Nessa parte Aqui do esgoto Como vocês podem ver Vou mostrar ali de novo Então assim A gente pede Que as autoridades competentes É Venham até o local E façam uma vistoria Aí gente E dê um Uma solução Pra esse problema O que não pode É a A moradora Ter esse prejuízo Ter esse problema Dioturnamente Né É Lembrando gente Que como ela falou No início Esse cheiro Forte aí Esse odor forte Acaba atrapalhando O almoço A janta A merenda Que você Que você quer fazer Aqui na varanda Você já não consegue Por conta desse esgoto Aqui Essa água De esgoto Que fica sendo jogada Aqui nesse Nesse local Mais uma vez Lembrando Eu estou no bairro Liberdade Na rua Rafael Vazesilva Com Padre Ângelo Gente Tá E a gente Pede aí As pessoas Competentes Que realmente Venha Faça aí Essa Essa vistoria E aí